Viver sem ti Estou amando loucamente A namoradinha de um amigo meu Sei que estou errado Em um rincão de alma Também guardo o fracas Que o tempo merece Me condeno em silencio Sem o amor Os céus me consumen Viver sem o amor All you need is love All you need is love Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma